Itaitinga, o município da região metropolitana de Fortaleza, que abriga boa parte da população carcerária, também é o local escolhido por muitos criminosos. Mas esse é o GDE, o bonde tá pesadão, tá aberta a temporada pra caçar os alemão. Esse é o GDE, o bubom de pesadão, tá aberta a temporada pra caçar os alemão. Montamos um esquema tático, a missão vai ser cumprida, de acabar com os cu vermelho dentro da Itaitinga. A tropa fazendo a onda de fuzil e de granada, se pegar o João Vitor, pode arrebentar na bala. Oi, Iago e Torrinho, nós vamos pegar vocês, a guerra já começou, vamos botar tudo três. O investimento é forte, meia, dois, bloco e AR, bonde 745, tá lá no 47. A gente não tá na pista, os cria posicionado, tá guiando a madrugada, de bico destravado. O lourinho, a baronesa e também o ND, DLC junto com o grande, quebra tudo o DVD. Convocando os irmão da família GDE, se tentar bater de frente, você sabe como é. O bonde tá reunido, tamo junto nessa luta. É R7, psicone, um dentinho na pacatuba. Da palmeira tem o astro, um baruque e caveira. Carrasco no horizonte, tá de fuzil de luneta. Na quebrada, a quiragem, tem o Mário e o Fanta. Sai da frente com o vermelho, porque aqui a bala canta. Lá da gama tem o playboy, lá da lado com o magão. Lá no Antônio Bezerra, maluquim tá pesadão. Cabuloso do PC, cheque do Gereis Sati. De G3 e parafau, bota a cara pra cair. Ela me das tem um peixe, quem tenta vai passar mal. Tá formando a sintonia com o Black Digital. Quebrada São Benedito, tá junto pra avançar. Puxa um bom de Talimã, puxa um bom de Canadá. A tropa tá reunida, e não aceita safado. Bom de 745, é os guardiões do estado. Esse é o GDE, o bom de pesadão. Tá aberta a temporada, pra caçar os alemão. Esse é o GDE, o bom de pesadão. Tá aberta a temporada, pra caçar os alemão. Se tu quer bater de frente, com os guardiões do estado. Argentino tá na pista, e tá de bico destravado. O Dentinho tá na pista, e tá de bico destravado. R7, o Ciclone, tá de bico destravado. Se tu quer bater de frente, com os guardiões do estado. O Astro tá na pista, e tá de bico destravado. Caveira tá na pista, e tá de bico destravado. Tem o Fanta, tem o Mário, tão de bico destravado. Se tu quer bater de frente, com os guardiões do estado. O Canadá tá na pista, Talimã tá na pista, e tá de bico destravado. O playboy tá na bicicleta de um tempo destravado Na continuação, pra fortalecer os amigos da facção, cumpadi O argentino tá com o esquema montado De colete, tocar ninja uniforme, no estilo camuflado Porque a gente tá sempre pronto pra guerra Temos um fuzil de luneta e também metralhador anti-aérea Eu quero ver o Flávio vindo retão O fuzil do argentino estremece tudo no rajadão A nossa guerra ainda não acabou O vermelho fegra assim, então demora, tá formado o caô Tambor de 100, o fuzil do LC João Vito atividade, porque o ponte vai atrás de você O NT joga bomba e taca bala, se o Iaga aparecer Vamos explodir na granada, a baronesa baqueando de cantinho DVD montou a troia pra pegar O cuzão do Toninho Bonde sinistro, que não gosta de alemão O grande tá palmeando e o louro, e clareia no rajadão Oco vermelho, pra chegar a tua vez O mano posicionou 30 fuzil na direção de vocês Mas o mano posicionou Então se liga com o vermelho, respeita o bonde do mano Alemão peida baixinho GDE tabaqueando GDE tabaqueando GDE tabaqueando Se liga com o vermelho, respeita o bonde do mano Alemão peida baixinho GDE tabaqueando GDE tabaqueando Se ele botar a cara, vai escutar bala cantar Vai tomar de meia a dois, ponto trinta e a cá É os guardiãs do estado, fortemente pesadão Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro dos alemão Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro dos alemão Lá vai bala, lá vai bala, pra dentro dos alemão Esse, 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 esse é o 2P do Dendê Tá capricado nos alemão, pô